Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari e se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve no canal. Como muitos de vocês já sabem, eu estou fazendo uma série de vídeos em comemoração aos 15 anos da estreia de Rebelde, do começo do RBD, que aconteceu lá em 2004. No primeiro vídeo dessa série, eu contei pra vocês todos os projetos, toda a história dos nossos seis protagonistas, dos nossos seis integrantes da banda, antes de Rebelde e de RBD, tudo o que eles tinham feito antes do fenômeno começar. No vídeo de hoje, a gente vai relembrar os primeiros anos e, por consequência, os anos de maior sucesso do RBD, 2004, 2005, 2006. É disso que a gente vai falar aqui hoje. No meio de 2004, junho e julho, começaram as gravações de Rebelde, uma produção do Pedro Damian com a Televisa, que era um remake da versão da novela argentina Rebelde Way. A primeira vez que os 13 principais, os 13 adolescentes da primeira temporada da novela estiveram juntos, foi em Monterrey pra gravar a abertura da novela. Então, em 4 de outubro de 2004, Rebelde começa a ser exibida no México. Junto com a novela, é lançado o single Rebelde, que era a música que tocava todos os dias na abertura da novela. Mas o primeiro CD da banda, que inicialmente era tido como uma trilha sonora, só foi lançado no dia 30 de novembro do mesmo ano. Ainda em 2004, os integrantes do RBD começaram a fazer várias apresentações e dar várias entrevistas pra programas locais no México. Pra programas que estavam na grade da Televisa, que era a emissora em que a novela era exibida. Então, eles foram no outro rodeo, eles foram no La Pareja Mas Pareja, no La Paródia, em outros programas, em rádios também. E eles se apresentaram no Teleton, ainda em 2004. Em menos de um mês de lançamento do CD Rebelde, o RBD recebeu um disco de platina referente a 150 mil cópias vendidas, em menos de um mês de lançamento do CD. E eles receberam essa placa e esse reconhecimento no programa Nomantes, também da Televisa, onde eles estavam dando uma entrevista e se apresentando. Ou seja, o sucesso de Rebelde e o sucesso da banda RBD chegou muito rápido. Por que muita gente se pergunta como isso aconteceu? Existiram muitas estratégias de divulgação, de publicidade? E a resposta, na verdade, ela é bem simples. Não. Rebelde era só mais uma das tantas novelas pra adolescentes que o México sempre produziu. Na verdade, o México, ele é referência em produção de novelas. Vocês já sabem disso, com certeza. E Rebelde era só mais uma. Era só mais uma produção da Televisa. Na minha opinião, o que começou a guiar esse sucesso, o que começou a fazer esse sucesso acontecer, foram as seguintes coisas. Número um, tínhamos muitos atores adolescentes carismáticos, genuínos. E quando você coloca pessoas que conquistam a audiência, que conquistam o público, esse é o primeiro caminho pro sucesso. Pessoas são o que movem qualquer projeto, qualquer coisa, em direção ao sucesso. E dois, e acho que talvez seja o mais importante inicialmente, Rebelde falava de assuntos cotidianos e assuntos muito presentes na vida de qualquer adolescente. A gente sentava pra assistir Rebelde, e quando eu digo a gente, eu tô dizendo qualquer pessoa que tenha assistido Rebelde, enquanto fazíamos isso, a gente se via naqueles personagens e naquelas histórias. A gente via aqueles personagens descobrindo o que significava se apaixonar, lidando com os problemas com seus colegas de sala, dificuldades com os amigos, discussões familiares, problemas com os pais. E todas essas coisas são coisas que fazem parte da adolescência. E pra além disso, a novela também abordava assuntos mais polêmicos e mais pesados, como o uso de álcool e de drogas, como gravidez na adolescência, distúrbios alimentares, diferenças socioeconômicas. Então a gente aprendia um pouquinho da vida que a gente tava vivendo enquanto assistia a novela. E acho que essa identificação talvez seja a coisa mais importante pra definir se uma produção, um projeto, vai ou não ser bem sucedido no entretenimento. Mas vamos voltar pra essa história, que ainda tem muita coisa que eu preciso contar dela pra vocês. O CD Rebelde, no México, recebeu disco de diamante e disco de ouro por mais de 550 cópias vendidas. Além de ter ficado na lista dos discos mais vendidos nesse país por 57 semanas. Ainda em 2004, foram gravados os videoclipes das músicas Rebelde e Soloqueda Tensilencio, que foram os dois primeiros singles do primeiro álbum do RBD. E o clipe de Salva Me, que é o terceiro clipe dessa primeira era, foi gravado só em 2005. E 2005 foi o ano que veio pra, de fato, consagrar o RBD como uma banda bem sucedida. Revistas começaram a surgir. A revista oficial de Rebelde surgiu nessa época. Programas de rádio, programas de televisão, artigos de qualquer coisa que a gente pudesse imaginar. Pulseiras, cadernos, mochilas. Todas essas coisas começaram a ser comercializadas em 2005 lá no México. Em janeiro de 2005, o RBD já começava a fazer os seus primeiros shows. Então, eles começaram a fazer shows promocionais na Ciudad del México, em Guadalajara e em Monterrey. Algumas pessoas consideram esses primeiros shows como parte da Tour Reneración, que foi a primeira turnê do RBD. Mas eu não sei até que ponto a gente pode realmente afirmar que esses shows já faziam parte da turnê, porque eles foram, como eu disse, shows promocionais. A Tour Reneración teve seu início oficial no dia 13 de maio de 2005 na cidade de Toluca, no México. Em 21 de maio, poucos dias depois, o RBD gravava o DVD Tour Reneración RBD em vivo no Palácio de los Deportes na Ciudad del México. Então, eles começam a percorrer o país fazendo shows e levando essa turnê para todos os estados, para muitas e muitas e muitas cidades. No dia 15 de agosto de 2005, o primeiro capítulo de Rebelde é exibido aqui no Brasil pelo SBT. Então, quase um ano depois, o fenômeno que já estava sendo o RBD chega até o Brasil e eu arrisco dizer que essa chegada talvez tenha levado a ideia de fenômeno para um outro nível. No mês seguinte, em 22 de setembro de 2005, o RBD então lança o seu segundo CD como parte da trilha sonora da segunda temporada de Rebelde, O Nostro Amor, que acho que eu ainda considero o melhor CD do RBD. Lá no México, em apenas 7 horas de lançamento do CD, ele já tinha vendido 127 mil cópias e, por isso, recebeu um disco de platina no mesmo dia. Atualmente, o CD é 3 vezes platina no México e ouro também, 3 vezes platina no Brasil e 2 vezes platina nos Estados Unidos. Nostro Amor gerou a gravação dos clipes Nostro Amor e a Unai Algo, os dois videoclipes dessa segunda era. Em outubro de 2005, o RBD então faz o seu primeiro show internacional. O primeiro país que abriu as portas para o RBD fora do México foi a Colômbia. Aqui no Brasil, Rebelde tinha sido um sucesso imediato e no dia 1º de novembro de 2005 é lançada a versão em português do CD Rebelde. Então, nesse meio tempo, o RBD já tinha gravado uma versão em português do seu primeiro CD para lançar exclusivamente para o Brasil. Entre novembro e dezembro de 2005, o RBD ainda faz shows na Venezuela, em Porto Rico e no Equador. Rebelde estava sendo exibida também nos Estados Unidos pelo canal Latino Univision. Então, o RBD começa o ano de 2006 voando para Los Angeles, para Hollywood. No dia 21 de janeiro de 2006, eles fazem o seu primeiro show nos Estados Unidos, em Los Angeles, e gravam o DVD Live in Hollywood, uma versão acústica e intimista da Tour Generation. Esse DVD seria lançado alguns meses depois, no dia 4 de abril de 2006, e ganhou disco de ouro no México, e foi duas vezes disco de platina nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também foi o DVD mais vendido de 2006. O RBD não parava. As gravações de Rebelde aconteciam de segunda a sexta, e eles saíam em turnê nos finais de semana. Em fevereiro de 2006, o RBD pisa pela primeira vez no Brasil, e o que era para ter sido um início incrível e tranquilo de uma parceria que duraria anos entre o nosso país e a banda mexicana, acabou resultando na maior tragédia da carreira do RBD. A passagem do RBD no Brasil seria uma passagem promocional, eles não estavam trazendo a turnê ainda. Eles se apresentariam em alguns programas, dariam algumas entrevistas, apareceriam em algumas rádios, e fariam uma tarde de autógrafos e um pocket show no estacionamento de uma rede de supermercados aqui em São Paulo. As informações dessa época diferem um pouco, mas o que eu me lembro, e de acordo com as coisas que eu pesquisei, a organização do evento esperava aproximadamente 3 mil pessoas no lugar, e entre 10 e 15 mil pessoas apareceram para essa tarde de autógrafos. O RBD chegou a subir no palco, mas eles foram retirados às pressas depois de uma música e meia, porque a grade que separava os fãs do palco caiu, e os fãs que estavam na grade foram pisoteados. Três mortes aconteceram nesse dia, e mais de 40 pessoas ficaram feridas. São acontecimentos tristes, e queremos dar o mais sentido péssame à família. É uma tristeza muito profunda o que sentimos. O RBD, então, pausou tudo que o grupo tinha de compromisso aqui no Brasil e voltou para o México. No dia 13 de abril de 2006, era lançado o QAI Detrás, o terceiro DVD do RBD, que era um DVD de bastidores. A proposta era basicamente mostrar o que rolava por trás dos shows da banda e das gravações da novela. A partir de abril até junho do mesmo ano, o RBD fez o que a gente chama, o que é conhecido como a Tour USA. Foi uma turnê do RBD nos Estados Unidos, que passou por quase 40 cidades. Apesar do acidente que tinha acontecido, aqui no Brasil, o sucesso de Rebelde só aumentava. Tanto que, em 22 de maio de 2006, é lançada a versão brasileira do Nuestro Amor, que aqui no Brasil se chamou Nosso Amor Rebelde. Também em maio, eles lançam a Fundación Salivame, que tinha como objetivo ajudar crianças de rua e participar de projetos beneficentes. Em 2 de junho de 2006, chega ao fim Rebelde no México. É exibido o último capítulo da novela Rebelde no México. depois de 3 temporadas de 440 capítulos. Amores, amigos, não importa o longe que estarem, sempre os llevo comigo. E sei que vou com vocês, porque no que somos hoje, está presente o que fomos. Na época, cenas exclusivas foram disponibilizadas na internet, nos fóruns, que quem viveu essa época sabe o quanto os fóruns eram um espaço em que os fãs conversavam entre si e os fãs conversavam com o elenco da novela e principalmente com os integrantes da banda. E eu acho bacana mencionar isso, porque no trailer do documentário do RBD tem a seguinte frase, O RBD foi o último grande fenômeno antes da internet. E é exatamente isso. Naquela época, em 2006, a nossa relação com a internet e com as redes sociais era outra. Essa relação não tinha a força que tem hoje. A internet existia e a gente tinha esse canal de comunicação nos fóruns e também nas comunidades do Orkut, pelo menos aqui no Brasil. Mas a internet era usada pela gente de uma forma completamente diferente do que a gente usa hoje. E já naquela época, cenas exclusivas foram disponibilizadas como conteúdo para os fãs na internet. A novela Rebelde foi exibida nos seguintes países. Atenção, eu vou ler todos eles. Além do México, óbvio. Brasil, Equador, Argentina, Panamá, Eslováquia, Suíça, Sérvia, Albânia, Porto Rico, Espanha, Nicarágua, República Dominicana, Colômbia, Peru, Estados Unidos, El Salvador, Venezuela, Paraguai, Chile, Bulgária, Costa Rica, Polônia, Croácia, Moldávia, Romênia, Israel, Mônaco, Bósnia e Esregovina, Macau e Eslovênia. Vocês conseguem imaginar uma novela que veio do México, de um país que não é um país de primeiro mundo, sendo levada para, sei lá, mais de 30 países, países que falavam espanhol e países que falavam diversas outras línguas. No dia 20 de setembro de 2006, o RBD volta ao Brasil para começar uma turnê de 13 shows, que é considerada até hoje uma das maiores turnês de um artista internacional aqui no nosso país. Essa turnê começou em Manaus e terminou no Rio no dia 8 de outubro. No último show, no show do Rio, que foi no Maracanã, o RBD recebeu uma placa comemorativa de 2,5 milhões de cópias vendidas, somando seus CDs e DVDs aqui no nosso país. E também rolou a gravação do que seria para sempre o melhor DVD do RBD, que se chama Live in Rio. O show foi no Maracanã para um público de 60 mil pessoas. Olá, Rio! Além disso, também é nessa passagem pelo nosso país que o RBD grava o clipe de Ser ou Parecer em São Paulo. Essa música seria o primeiro single do seu terceiro álbum de estúdio. Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Porto Rico, Venezuela, Chile e Peru foram outros destinos do RBD em 2006. Com a turnê. No dia 2 de novembro de 2006, rolou Grammy Latino, onde o RBD concorria na categoria Melhor Álbum Pop por Grupo ou Dupla com o álbum Nuestro Amor. Eles não ganharam, mas só a indicação já é um puta reconhecimento. E eles também puderam performar a canção Trás de Me na premiação. No dia 21 de novembro de 2006, então, é lançado o terceiro CD da banda, O Celestial. Esse disco é hoje Platina e Ouro no México e Diamante no Brasil. Pouquíssimo tempo depois, no dia 4 de dezembro, o RBD lança a versão brasileira do Celestial, com os principais hits em português. E logo em seguida, no dia 19 de dezembro de 2006, é lançado o primeiro CD em inglês do grupo, intitulado Rebels. Esse disco é ouro no México e na Espanha. Ao longo do ano de 2006, o RBD concorre e ganha vários prêmios. No Billboard Latin Music Awards, nos Prêmios Juventude, no Prêmio Lo Nuestro, nos Prêmios Orgudiosamente Latinos e em muitas outras premiações. Em 29 de dezembro de 2006, é exibido o último capítulo de Rebelde aqui no Brasil. Dois anos foram suficientes para transformar Rebelde e RBD no maior fenômeno pop da história do México e no maior fenômeno latino que o Brasil já recebeu. Com o fim da novela, o futuro do RBD era um tanto quanto incerto. Descobrimos então que a banda continuaria suas atividades, mas não sei se naquela época já tínhamos a consciência de que, a partir do momento em que a novela não estivesse mais no ar, talvez o sucesso da banda não tivesse o mesmo peso. Eu acredito muito e acho que vocês vão concordar comigo que os anos de maior sucesso do RBD foram 2004, 2005 e 2006. A partir de 2007, a gente caminha para um fim que não sabíamos ao certo quando ia acontecer, mas que sabíamos que aconteceria em algum momento. Era inevitável se perguntar até quando o RBD continuaria como grupo. E é sobre os anos finais da banda 2007, 2008 e comecinho de 2009 que a gente vai falar no próximo vídeo que sai no sábado que vem. Se você assistiu esse vídeo até aqui e gostou de relembrar um pouquinho dessa história que foi tão parte das nossas vidas, eu te convido a deixar um comentário nesse vídeo contando alguma curiosidade sobre a época do RBD que você se lembra e que eu não mencionei aqui. algum fato marcante ou alguma informação que eu deixei passar. Porque os anos vão passando e a gente vai esquecendo de algumas coisas, mas acho que estão aqui todo mundo junto para poder lembrar desses anos que foram tão felizes para mim e sei que para vocês que estão assistindo esse vídeo também. Muito obrigada por terem assistido até aqui, se inscrevam no canal, deixem um like. Um beijo e até semana que vem.